Querido, se eu fosse você, eu não perderia a oportunidade de adorar o nome desse Deus que vive reino neste lugar e ele veio até aqui por causa de mim e por causa de ti, meu querido. Sabe por quê? Porque se eu e você não estamos, este lugar é apenas um lugar vazio, é uma casa sem ninguém, mas nós estamos aqui, nós carregamos Deus, Cristo, dentro de nós, dentro dos nossos corações. Então ele se faz presente neste lugar. Aproveite para adorá-lo porque ele é digno e foi para isso que ele nos chamou, para adorá-lo em espírito e em verdade. Glória a Deus, eu quero agradecer essa família maravilhosa, pastor Vladimir, irmã Denise, os filhos, se eu não falar o nome de todos, acaba o culto e eu não preguei. Aleluia, mas Deus é fiel e eu amo muito sua família e eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer por vocês e através de vocês. Amém? Agradecer este povo que está aqui nesta noite. E sem desmerecer a oração do meu amigo Jonathan, eu gostaria de fazer mais uma oração. Você pode fechar os tesouros? Amém? Senhor maravilhoso Deus, nesta noite, Senhor, eu quero fazer mais essa oração. Eu quero pedir a Ti, Senhor, que o Senhor venha, meu Deus, te fazer presente neste lugar, ó Pai. Que o Senhor possa me usar como instrumento Teu, porque eu não tenho nada, eu não sou nada, mas é Tu aquele que pode, me conhece, e que sabe todas as coisas, Senhor, sabe que cada um que está aqui precisa, Senhor, Tu conheces o oculto, o profundo e o escondido, Pai. Em nome de Jesus Cristo, como a Tua Palavra diz, que a chuva não cai na terra, Senhor, para que antes ela cause algum efeito, Senhor, mas ela vem para aquilo que lhe abraça, assim é a Tua Palavra, Senhor. Que ela seja viva e eficaz nesta noite, que Teu Espírito Santo possa vivificá-la, Senhor, e que a gente possa sentir tão somente a Tua presença neste lugar. Senhor, usa essas palavras como flechas, Senhor, que atingem o alvo, que agora é o Teu Santo nome. Amém. Amém? Vamos abrir no tema, porque está na hora de acender a candeira e procurar o que está perdido. Lucas 15, 8 Os irmãos encontraram? Amém. Amém? Vamos ler. Prometo que não vamos demorar, não vamos cansar os irmãos, que o Senhor possa manifestar a glória dele neste lugar. Lucas 15, 8 vai dizer assim, Ou qual a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeira e varre a casa, e busca com dirigência até achar? E achando-a, convota as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Amém? Amém? Eu quero que ele possa sentar, glorificando e exaltando o nome desse Deus. Aleluia! Há umas duas semanas atrás que eu olhei o cartaz no Facebook, e eu vi que ali havia um tema, aleluia, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar através disso com o teu povo? É um tema bem propício para a época, está na hora de acender a candeira e procurar o que está perdido. E o Espírito Santo, a partir daquela data, ele começou a colocar uma palavra no meu coração, mas o que eu achei interessante, é que ele foi me dando uma porçãozinha de cada vez. Cada dia ele me dava uma coisa. E nesta noite eu quero dividir e compartilhar com vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Vem a palavra de Deus, vai dizer que tem uma mulher aqui que ela está desesperada, procurando pela dracma perdida. E como todos sabem, esta parábola, ela vem recorrente às anteriores. A primeira parábola vai falar de um pastor que ele perdeu a sua ovelha. A ovelhinha, ela viu a porta aberta, a porteira aberta, aquela brecha aberta, e ela resolve sair. E o pastor, quando dá falta daquela ovelha, havia um chame, ele nota que ali no coração tem 99 ovelhas. Ele vai atrás daquela ovelha. E quando ele encontra aquela ovelha, ela está ferida, ela está machucada. E o pastor coloca ela nos teus ombros e traz ela de volta, sã e salva, para o arraial. Ele cuida das feridas dela e trata-a. Nós também vamos ver a parábola do filho pródigo. E esse filho pródigo, ele resolve ir embora de casa. Ele escolheu ir embora de casa e ele pede a parte da herança dele para o pai dele. E ele fala, olha, eu quero ir curtir, eu quero conhecer o mundo, eu quero saber como é o mundo aí fora. Eu preciso ir lá e o pai dele deu para ele a parte que ele pediu. E ele foi para o mundo. Ele fez tudo o que ele queria fazer. Ele gastou tudo o que ele tinha, até chegar na situação que acabou o dinheiro dele. Os amigos, quando acabou o dinheiro, ó, se afastaram. Ele ficou sozinho, sem nada. Ele olhava para as bolotas de porco e desejava comer aquilo, porque ele estava passando fome. Aí ele se lembrou que ele tinha um pai. E quando ele se lembrou, ele disse, eu preciso voltar para lá. Porque lá é o meu lugar. Sabe o que eu quero te dizer nesta noite? Que a nossa vida, ela é feita de escolhas. A ovelinha que resolveu sair do arraial, ela saiu, mas ela voltou ferida e machucada. O filho pródigo, ele também resolveu sair de diante dos olhos do pai. E ele voltou milhado, quebrado, arrebentado. Meu querido, as nossas vidas são feitas de escolhas. Quais tem sido a nossa escolha? O Espírito Santo manda perguntar nesta noite. Convencível a tua escolha? Fique no arraial. Fica junto com o teu pastor, porque ele está cuidando de ti. Quando você sair lá para fora, você vai quebrar a cara. Vai voltar ferendo e machucada. Escolha ficar aqui dentro, diante dos olhos do pai. Pertinho do pai. E não diferente desses dois, agora nós vamos ver essa mulher. E a palavra vai dizer que ela perdeu uma grávida. Ela também perdeu a alma na vida dela. E eu quero que vocês olhem para esta mulher nesta noite. Como se ela fosse eu e você. Quando eu olho para este texto, eu analisei. E eu reparei que essa mulher não queria perder aquela dracma. Tanto que quando ela notou que ela perdeu, ela ficou desesperada, tentando encontrar o que ela havia perdido. E eu fiquei me perguntando, por que será que essa mulher, ela se importou tanto? Ela ainda tinha nove moedinhas. Ela ainda tinha nove dracmas. Por que será que ela se importou tanto em resgatar aquela dracma? E em procurar aquela dracma? E eu fiquei perguntando isso ao Senhor. E eu falei, Deus, me mostra o porquê ela se importou, o porquê ela quis tanto que essa dracma fosse recuperada. E eu peguei a minha Bíblia de estudo da mulher. E lá tinha algumas definições. E ali falava o valor da dracma. Como foi falado ontem, o pregador já citou. E ele disse que a dracma, ela tinha o valor de um salário de um dia daquele que havia trabalhado. Mas na minha Bíblia também estava escrita assim. Que essa dracma, ela representava as economias daquela mulher. Então quando alguém olhava para aquela mulher, ele sabia mais ou menos qual era a situação da vida financeira dela. E eu comecei a decorrer aquele estudo. Só que chegou lá uma parte que o Espírito Santo espremeceu meu coração. Foi quando estava escrito assim. Que aquele adorno, que aquelas dracmas que ela carregava, representavam também o dote dela. Fazia parte do dote daquela mulher. Então quando ela fosse se encontrar com o noivo dela, ela deveria levar aquela dracma, aquele adorno, e apresentar e dar para o noivo dela. Então isso espremeceu meu coração. E eu comecei a perceber o porquê essa mulher fazia tanta questão de achar a dracma novamente. Aleluia! Sabe por que, meu querido? Porque um dia ela teria que se apresentar com o noivo dela. Com um adorno completo. Com um adorno perfeito. Com um adorno cuidado. E a pergunta de hoje é, como você tem cuidado com a dor que o Senhor colocou nas suas mãos? Como você tem cuidado dos dois ministeriais? Dos dois espirituais? E o Senhor, Ele colocou nas nossas mãos esta noite? A minha filha dizia assim que o noivo, dependendo da situação, ele tinha a condição de rejeitá-la. Imagina se ela chegasse de ajudar aquele noivo, faltando uma dracma. O que ele iria pensar? O que ele iria fazer? Tinha a chance dela não se casar? O que nós estamos fazendo com o adorno que o Senhor nos deu? O que estamos fazendo com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos? Talvez tínhamos perdido alguns valores. Tem pessoas aqui que podem ter perdido uma dracma. Mas tem pessoas que perdeu uma e não se importou com aquilo que perdeu. Aí vem a primeira perda, vem a segunda perda, vem a terceira perda. E quando você vai ver, meu querido, você já não tem mais adorno nenhum. Porque já está mais conseguindo tragar a tua vida. Olha, vai chorar agora, vai agachar. Cuide daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Talvez você já não ore mais do jeito que orava. Como está a tua intimidade com o Senhor? Como está a tua comunhão com o Senhor? Por que é que alguém perde alguma coisa? Por que é que essa mulher, ela perdeu a dracma? A pergunta dessa passagem começa assim. Qual é a mulher que tendo dez dracmas, se perder uma? Não acende a candeia. Não vai à casa. E busca diligentemente a tua dracma. Qual é essa mulher? Qual é o tipo de pessoa que se perder uma dracma? Não corre atrás daquilo que perdeu. Eu entendo que só corre lá atrás do que se perdeu. Aquele que valoriza o que já ganhou na vida. Só vai atrás do que está perdido. Aquilo que sabe o valor do que foi perdido. Será que nós estamos valorizando aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos a ponto de ficar desesperado e correr atrás daquilo que o Senhor nos deu? Quem não se importa não faz isso que ela fez. Quem não se importa abre mão. Mas o Senhor não quer que nós venhamos a ver mão daquilo que Ele tem para fazer por nós e através de nós. Qual é a mulher? Essa mulher, ela sabia muito bem o que ela tinha perdido. E ela não se conformou em perder. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Talvez em alguma situação da tua vida, alguns problemas no meio do caminho fizeram você perder a sua intimidade. Sabe aquele momento de oração? Só você e Deus. Filho está com saudade. Sabe quando você louvava e o louvor ele saia lá da tua alma? Era verdadeiro? O céu abria quando você abria a tua boca? Ei, ele está com saudade disso? Sabe quando você jejuava? E não se importava com o tempo que você ia ficar jejuando? Isso tem muito valor. Parabéns. O que tu tens perdido? Qual foi a dáquima que talvez nesta noite se perdeu do teu ator? Eu quero te convidar, não se conforma. Como essa mulher, ela não se conformou. Eu quero te convidar, não se conforma. Sabe por quê? Porque nós vamos aprender com essa mulher a como recuperar aquilo que nós perdemos. Ela vai nos ensinar. E a palavra do Senhor vai dizer assim, que a primeira coisa que ela fez para encontrar o que ela havia perdido foi acender a luz. Ela acende a luz. Eu não sei o que você perdeu, mas o Espírito Santo de Deus, Jesus disse assim, acende a luz. Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo. Você quer recuperar a tráfima perdida? Traz a luz, meu querido, traz a luz, traz a luz, traz a luz pra tua vida, traz Jesus pra tua vida, traz Jesus pra tua vida, porque assim você vai achar a tráfima perdida. Traz Jesus, meu querido, traz Jesus, traz a luz, traz a luz, traz a luz pra tua vida, traz a escuridão da tua alma. E sabe o salmista diz assim, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra. Quem encontrou a tráfima perdida, abre essa palavra, ei, abre a palavra de Deus, porque ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para os nossos caminhos. Essa palavra limpa, essa palavra transforma, essa palavra politifica, essa palavra muda a história. Ela é a que liberta, ela é a que liberta, agora diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Traz Jesus, traz a palavra de Deus, acende a lâmpada, acende a perdeia, alemão da gaiasfó, alemão da gaiasfó, alemão da gaiasfó. Traz Jesus, meu querido, acende a luz, acende a luz, sabe aquela mulher, ela acendeu a luz, só que pra ela acender a luz, todo mundo sabe que pra acender uma candeia, é preciso colocar ela o que? Azeite. A candeia só acende com azeite. Você quer encontrar a dada com a perdida? Coloca azeite na tua candeia. Sabe o que representa azeite? O Espírito Santo de Deus. Traz o Espírito Santo de Deus pra tua vida. Coloca azeite na tua candeia, mas não coloca pouquinha não, meu amigo. Porque Jesus gosta de derramar, Ele derrama até transportar. Aleluia. Aleluia. Coloca azeite na tua candeia, traz o Espírito Santo de Deus pra tua vida. Porque nós só vamos ver o noivo, se Jesus, se a nossa candeia estiver acesa. E você quer uma prova disso? Só as cinco virgens prudentes, que estavam com as suas laparinas acesas, só elas entraram na volta, só elas se casaram com o maio, só aquelas que mantiveram a sua candeia acesa. Entraram para as bobas. As loucas ficaram. As loucas ficaram para fora. Sabe por quê? Porque elas não tinham a laparina acesa. Porque elas não tinham Jesus. Porque elas não tinham o Espírito Santo de Deus. Por isso, que elas ficaram para fora, meu querido. Não perca a oportunidade de acelerar para a candeia nesta noite. Não seja louco de ficar para fora. Sabe por que elas ficaram para fora? Porque elas estão vendo a buscar o maio na última hora. Não deixem para buscar o maio na última hora. Não deixem para mudar de vida na última hora. O tempo é agora, não interage. O tempo é já, meu querido. Não é para amanhã, não chega louco. Não seja louco. É agora. É hoje. A hora da galéia sai. Louco. Louco é um nome tão forte. Mas foi o próprio Jesus quem titulou. Aquelas mulheres como se tu loucas. E eu perguntei para Jesus. O que faz alguém ter o nome de louco? O que faz você chamar alguém de louco? E Jesus falou. E quando você discorre o texto daquelas dez vítimas, você começa a compreender o quão loucas elas são. Sabe por quê? Jesus, ele chamou todas numa só mão de sal. Todas eram mulheres. Todas eram virgens. E todas elas tinham a lamparina. E sabe para onde elas saíram? Elas saíram ao encontro do noivo. Só que assim, prudentes, elas tinham azeite. Agora eu te pergunto. Só um louco vai sair atrás do noivo sem levar a gente. Como que ele vai acender a prateia no meio do caminho? Só pode ser louco quem está indo ao encontro do noivo e não levar a gente consigo, meu querido. Só pode ser chamado de louco mesmo. Sabe por quê? Porque eles não estavam indo de encontro a qualquer pessoa. Elas estavam indo ao encontro do noivo. E nós, igreja do Senhor, de quem é que nós estamos indo de encontro? Nós estamos nos preparando para ir ao encontro do noivo. E será que você está levando o teu azeite? Temos levado o nosso azeite? E sabe o que eu achei mais interessante? É que no meio da caminhada, as prudentes, elas estavam lá com a sua reserva. As loucas, nada. Só que durante a caminhada, com certeza, elas devem ter percebido que as prudentes tinham algo que elas não tinham. Sabe o que eu quero te dizer? Que o Senhor, Ele nunca vai deixar de te mostrar que está faltando água na tua vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes você ora para o irmão do lado e quando está com o primeiro louvor, ele já está se derramando, ele está chorando, ele está sentindo o Espírito Santo. Sabe o que é isso? E é Deus dizendo para você, olha, Ele tem o que você não tem. Ele tem intimidade e você não tem. Aleluia! Sabe o que Deus vai estar te dizendo? Olha que a minha irmã lá que está lá no sapatinho de pão e você está falando que ela quer se aparecer. Ele está dizendo, olha minha filha, ela tem o que tu não tem. Então para de ficar e vai buscar aquilo que está te faltando. Para de falar e vai buscar aquilo que está te faltando. Deus sempre vai mostrar para nós o que tem nos faltado. Ele nunca vai nos deixar. Meu Deus, Senhor Pai, sem saber aquilo que Ele tem para nós. Não seja louco. Não seja louco. Sabe por quê? Porque alguém nessa história gritou. Aí vem o noivo. Aí vem o noivo. E só quem estava queimado, com a sua cadeia acesa, entrou para as modas e se casou, sabe por quê? Porque elas estavam com o seu adorno completo. E só quem tem adorno completo, só quem está contando essas dracmas, perfeito, entra para as modas, se casa com o noivo. E o mundo, meu querido, tem gritado para nós. Aí vem o noivo. O mundo tem denunciado para nós. Aí vem o noivo. E o que nós, igreja do Senhor, temos feito com o nosso adorno? Será que nós vamos entrar na igreja do Senhor? Será que nós estamos preparados realmente? Porque não tem dia. Pode ser daqui uma hora. Pode ser amanhã. E nós estamos preparados para entrar. Oh, levanta ganha sonha. Oh, levanta ganha sonha. Oh, levanta ganha sonha. Levanta ganha sonha. Prepara-te, noiva minha, para encontrares com o Senhor. Meu Deus. Não deixe para buscar depois aquilo que tu pode buscar hoje. Meu Deus. É hoje. Meu Deus. É hoje. É hoje. Essa mulher, ela sempre deu a cadeia. E sabe qual é o problema? De acerte a cadeia. É que quando você clareia, você começa a enxergar algumas coisas que você não enxergava antes. É, meu Deus. É, meu Deus. E quando essa mulher, ela acendeu a cadeia, ainda na casa dela, ela percebeu que havia um sujeiro, sabe? Que ela nunca tinha visto. Ela percebeu que tinha algumas imundícias naquele lugar que ela nunca via reparar nunca. E esse é o papel do respeito santo de Deus. Quando você chama Ele para entrar na tua vida, para entrar no teu coração, Ele vai denunciar que existem algumas coisas ali dentro da tua casa que precisam ser tiradas, que precisam ser limpas, que precisam ser purificadas. Esse é o papel da luz. Esse é o papel do Espírito Santo. E eu te peço, Espírito Santo. Começa a passear nas casas que estão aqui. A ceia nas casas que estão aqui, no Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Quando Ele vem, se tiver algo sujo, Ele nos constrange. O Espírito Santo de Deus nos constrange. Ele nos faz sentir vergonha daquilo que éramos, daquilo que estávamos fazendo. Sabe aquele pecado que você guarda já faz algum tempo? Ele vai te mostrar. Sabe aquilo que você olha quando ninguém está vendo? Ele vai te mostrar. Sabe quando você colocou no bom onde não era para colocar? Ele vai te mostrar. Sabe quando você maldisse o teu irmão que está do teu lado? Ele vai te mostrar. Sabe quando você guarda aquela mágoa, aquele ancor, aquele ressentimento? a luz dele vai te mostrar. Sabe por quê? Porque a gente só encontra a dráquina quando a casa está limpa. Como a casa suja, não tem como encontrar a dráquina. depois que essa mulher ela vem a sujeira, ela pega uma vassoura. E aí, o Espírito Santo de Deus mostra pra ela que as coisas não estavam do jeito que tinham que estar. Então ela vai pegar a vassoura e ela vai começar a varrer a casa. Quem aqui já valeu uma casa? Amém. Todos sabem que quando a gente vai numa casa o que nós vamos fazer? Pegar a vassoura. Você põe a vassoura onde está a sujeira e traz a sujeira pra fora. Pega a vassoura põe onde está a sujeira e traz a sujeira pra fora. Pra encontrar a dráquina você precisa colocar pra fora a sujeira. A sujeira é pra estirar a vassoura. Pra fora. Você precisa mostrar pra Deus olha eu tô assim eu fiz isso não deveria ter feito me perdoa mas olha se logo não é sujo meu coração eu pequei não deveria ter pecado eu olhei o que não deveria ter olhado eu coloquei eu coloquei na minha boca o que não deveria ter colocado o Senhor não mexe atrás e pra fora a sujeira que está dentro da tua alma meu querido olha Senhor eu falei mal de quem não devia ter falado eu não perdoei mas eu devia ter perdoado quantas vezes o Espírito Santo de Deus já te falou perdoa e você disse mas não fui eu não foi culpa minha rei o Espírito Santo quer trazer esse lixo pra fora porque quando você coloca pra fora a palavra do Senhor vai ser que é aquele que confessa e deixa alcança misericórdia confessa e deixe põe pra fora esse lixo que tem te feito mal que tem escondido o teu adorno coloque pra fora meu querido sabe por quê? porque o Senhor Ele quer te restaurar Ele quer te fazer voltar ao primeiro amor às primeiras obras Ele quer te usar de uma maneira que vai impactar nessa geração só que se nós não confessarmos não tem como o Senhor operar nas nossas vidas Deus restaura Deus liberta Deus muda a história mas nós precisamos dar lugar pra Ele fazer nós precisamos deixar Ele fazer nós precisamos nos entregar de coração aberto ao Senhor e quando eu te falo isso eu te falo porque eu já fui restaurada o Senhor já me restaurou um dia eu quero vir aqui a conta do meu testemunho sei que as horas já estão avançadas mas assim como o Senhor me restaurou enquanto eu guardava dentro de mim tantos sentimentos tantas culpas tantas frustrações sabe tem sentimentos meu querido que adoecem que adoecem a alma é comprovado cientificamente que tem doenças que é causada em nós por falta de perdão sabia que por falta de um perdão você pode adquirir um câncer doenças assintomáticas como depressão síndrome do pânico por conta de ressentimentos de malas não deixe esse lixo continuar na tua vida tire o lixo porque quando a gente tira o lixo a dracma aparece quando você tira o lixo a dracma aparece o teu valor aparece o que estava perdido aparece e o senhor diz nesta noite ser o lixo meu querido coloca pra fora porque eu quero te restaurar ei a glória dessa segunda casa ela vai ser maior do que a da primeira foi profetizada no primeiro dia neste culto meu querido mas pra glória fim a gente tem que adornar o templo não importa se é simples mas o senhor recebe quando é de coração então faça a tua parte aleluia pra dracma aparecer é preciso retirar depois aquela mulher retirou o lixo ela encontrou a dracma perdida ela encontrou o que faltava no adorno dela e ela festejou porque agora ela estava com o adorno dela completo e ela podia sim se encontrar com o noivo dela sem culpa e sem ressentimento e o senhor tem que nesta noite você compre a sua dada talvez você aprendeu a sua intimidade de sua comunhão já não é mais como ela o senhor podia explorar eu fiquei imaginando como não está no texto mas a gente pode imaginar eu como uma mulher de casa se eu achasse algo que estivesse perdido estivesse no meio da sujeira a primeira coisa que eu faria seria a lavar e dar uma água para limpar esse dia e sabe que o senhor fala no meu coração que ele é o rio ele é a água ele é o banancial de águas vivas e ele está aqui neste lugar para te purificar para te sarar para te limpar porque é necessário ouvir essa limpeza para ser restaurado é preciso ser lavado a palavra do senhor vai falar que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus ele quer te dar alegria nessa noite ele quer que você recupere a tua alegria novamente a nova da minha chave chega de tristeza ele quer te purificar ele quer te lavar sabe o que ele disse para a mulher samaritana ah se tu soubesse que ele te pede água ele te daria a água da vida que te vai assaltar para a vida eterna e essas águas viriam jorrar como uma fonte dentro de ti rei tem uma água aqui neste lugar que o senhor pode te dar e essa água ela vai jorrar dentro da tua vida e a palavra que está falando que essa água vai te fazer saltar para a eternidade é daqui para a eternidade deixa essa água vir eu quero que você se coloque de um pé eu quero olhar como você esta noite vem aqui a a galileza vem aqui louvar junto comigo vem meu eu quero que enquanto o humor toca você que tem água na tua vida que você sabe que precisa ser restaurado que você precisa que o senhor reconstitua que você precisa restaurar eu queria chamar para você vir aqui na frente porque eu quero orar pela tua vida eu sei que o mesmo Deus me restaurou ele pode restaurar a tua vida também não tenha vergonha meu querido não tenha vergonha de vir para fora de se mostrar sabe por quê? porque o senhor quer fazer de você aleluia um grande instrumento instrumento poderoso nas mãos de Deus enquanto o louvor toca existe um rio de Deus neste lugar e ele vai baixar você tem queimado no seu coração traumas ressentimentos vem aqui na frente amém corriga aleluia existe um rio do senhor que foi do teu grande amor águas que florem de o amor �� amém águas que florem de o amor ninguém até não não é é é é é é é O mundo vai nos formar Pois é como vida, o jovem e o Deus O sentido está 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 O sentido está